Eder, olha a sobra, Henrique Walter, sobrou, gol, Rony, é do 15 de Piracicaba. Eder, perdeu o equilíbrio, sobra a bola ainda com o 15, olha o toque na frente, pintou o primeiro, gol, gol, é do 15, Rony L. Tony, disparou ali o Fernandes, carregou o lance para a linha de fundo, fez o cruzamento, Rony, gol. Bruno Colasso, pintou o cruzamento, colocou direto para a linha, gol, Rony. De cabeça para a Chapecoense. De cabeça para a linha de fundo. De cabeça para a linha de fundo. De cabeça para a linha de fundo. Aí o Rony. Foi para cima o Rony. Já fez o passe para a Regis, atenção, soltou a pancada. Eu vi a substituição aqui, porque é obrigatória para entregar aqui para o quarto árbitro, Demetrius. O jogo não acabou. Olha aí o Rony L, faz a defesa. Levanta a cabeça, tira o cruzamento, está sozinho lá o Rony L. Recebeu, deu de bicicleta nas mãos do goleiro, Luiz Daniel. Tirou dali de qualquer jeito, Alex Reinaldo completa, chega o 15, Fernandes põe para a área, o toque de cabeça. Não! Faz o levantamento para o ataque, o goleiro do 15. A bola sobra, ali no meio, vem o Rony L. Arriscou de pé direito, a bola passa. Vai embora a linha de pão. Ele joga pro lateral, a imagem é muito clara, ó. Ele vai tirar do goleiro, sofre o pênalti e joga pro lateral. Claro. O 15 de Piracicaba tem a chance de ampliar o marcador. A gente pegaria o Capivariano, o jogo único na Vila Belmira. Vem pro ataque o 15, chegou batendo pra fora. O time do 15 com o Chico no meio. A tentativa foi ali do David Batista. Insiste o time do 15, a batida pro gol e o Enalta vai. De novo o time do 15, Fernandes levantando pra área, o desvio de cabeça. Deu um tapa, levou no meio. Bora com o Ronielli. Ajeitou o Ronielli, entregou pro Bruninho, linha de fundo, tocou pra trás o Bruninho. Chega a tarde. Ali foi pro lado errado. Só tinha gente de camisa branca ali, mas no bate-rebate sobrou pro Ronielli. Acelerou pro No Silva, beliscou o tornozelo dele. Vai pro chão o Ronielli. A barreira acaba encobrindo. Tirou da barreira, difícil o goleiro chegar. Vem pro ataque de novo o time do 15. Foi derrubado ali na frente. O Ronielli, a falta marcada em cima dele. E aí Se inscreva. 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 Tchau. Ronielli. Saiu jogando errado ali. O jogador do Cruzeiro. Zé Vitor tocou de primeira. Ronielli. Bate pro gol. E bate pra fora. Tá acostumado a assistir. Os times grandes. Olha aí o jogo. Olha o São Paulo roubando mais uma. Ronielli de canhota. Pegou. Largou. Segurou o goleiro. Alex. Tomou a bolada forte do Ronielli no peito ali Mas o goleiro fez a defesa, olha aí De novo o lance Aí o Léo Desarmado pelo João Felipe, sobra de bola do Ronielli Leva para cima da marcação do Leilson Faz a finta, vai encarar agora o Dunkler Vai embora o Ronielli, vai para o chão Está armado de novo para outro contra-ataque A defesa do Vitória também Bola forte do Lucas Gaúcho lá na esquerda do Ronielli Corre bastante, se esforça, evita a saída Leva para cima da marcação do Léo Vai no fundo, puxa o cruzamento do boleiro O rebate para o meio Ele caiu, leva vantagem o São Paulo com o Jefferson Ronielli A bola passou Mas olha Triscando ali atrás Vamos dar uma olhada Ronielli Quase que ele faz o gol de empate do São Paulo E tem dois jogadores caídos Um do Santos e um do São Paulo Chegamos à marca dos 45 minutos Ronielli Cuida as costas Na direita que é parte do Lucas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O goleiro vai chegar no fundo, joga pra trás. E o goleiro... Com muita categoria amorteçando no peito. Ganhou o lançamento. A condição é legal. Quem recebe é o goleiro. Saiu o goleiro. O goleiro se recontou. O Roniele caiu. E o árbitro marca a penalti. Foi desarmado. João Felipe no lance. Cabeça erguida. Já tocou no meio no Roniele. Faz o passo pro Marcelinho. Tá passando o Denner. Marcelinho arriscou. Tira uns aqui. Já vem o São Paulo. Cruzamento do Marcelinho. Pro Roniele de cabeça. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. Tiro de meta pro vitória. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A bola passa direita do Weider pra linha de fundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL